O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa nesta segunda-feira um mês de prisão. Mesmo com todos os recursos negados na justiça, Lula segue firme com a convicção de sua inocência e continua liderando as pesquisas eleitorais para a corrida presidencial de 2018. Em 7 de abril, dois dias depois do mandato de prisão, Lula resolveu se entregar. O pré-candidato do Partido dos Trabalhadores estava rodeado por apoiadores na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, onde se entregou para a Polícia Federal, que o levou para uma cela da instituição em Curitiba. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso que envolvia o triplex do Guarujá. Do lado de fora da prisão, apoiadores de Lula defendem sua liberdade e permanecem em um acampamento que foi alvo de um ataque a tiros que deixou duas pessoas feridas. Lula e seus simpatizantes aguardam o que pode ser a última esperança de liberdade, um recurso apresentado à Suprema Corte que deve ser decidido esta semana. O povo acreditado tira o Lula da prisão!